MÚSICA Caríssimos irmãos, bom dia! Não se assustem, porque se vocês viram dois jornalistas, não são jornalistas, são estudantes, que estão filmando só o padre, para o padre virar famoso depois. Porque eles estão fazendo um trabalho sobre a migração, eles vieram uma vez na pastora do migrante e agora eles querem pegar a imagem do padre. A primeira coisa é porque eu sou missionário carlista, então os carlistas trabalham com os migrantes e como sou missionário carlista e aqui no Brasil tenho necessidade com a imigração dos haitianos. E o superior me mandou para cá por um tempinho para acompanhar os migrantes, os meus conterrâneos haitianos. Acho que essa vocação nasceu do ambiente da minha família. Sempre tinha esse ambiente de oração, de igreja. A minha mãe me levava sempre à peregrinação, rezar. Então nasceu assim a vocação de ser padre, que o padre tem que se fazer migrante com o migrante, isso me chamava a atenção de ser carlista. É, eu estava na República Dominicana antes, os meus pais queriam que eu fique, eu fiquei para lá. E depois eu falei, eu não gostei. Eu fui para Argentina para morar com a minha irmã e eu fiquei lá por seis meses, eu não gostei também. E tinha um amigo, ele falou, ah, você poderia ir no Brasil, acha que você vai gostar. Eu falei, sim? Eu liguei para meu pai e eu falei, eu quero ir para o Brasil. Ele falou, por quê? Mas você tem que estudar? Eu falei, sim, eu vou estudar lá. Por que você vai estudar lá? E ele, não, na Argentina. Ele falou, ah, acho que eu vou gostar mais do área do que aqui. Uma pessoa me falou, e ele falou, pai, você quer o quê? Eu quero dinheiro. Ele me envia dinheiro e eu liguei para meu irmão, meu irmão, tudo bem nos Estados Unidos, ele me envia um pouquinho de dinheiro. E eu venho por aqui. Mas eles não, ele estava um pouquinho preocupado, mas ele... Eu moro no norte do Porto Monsimpe. Ah, destruí o inteiro. Os prédios, os palácios, tudo destruíram. Todos. Porque no dia seguinte, eu saí com meu pai para visitar outras pessoas. Nossa, foi terrível. Eu quase... Eu cheguei no lugar, eu não sabia, eu não consegui ver o que tinha aqui, o que tinha aqui. Porque todos quebraram. Ele tem muitas pessoas, tá? Eu acho que tinha mais de 500 mil mortos. Mais que isso. Pelo que eles acharam, pelo que as pessoas acharam, mais umas 500 mil. Mas eu acho que tinha mais, porque tem pessoas que até agora não sei onde eles passaram. Porque no sul do Porto Monsimpe, tem um lugar que até abriu e fechou de novo. E a casa que estava aqui, abriu e fechou. E essas pessoas, ninguém sabe. Foi terrível mesmo. Se eu não me engano, eu sou o único que veio aqui mesmo para estudar. Mas outros que estão estudando, quando eles chegaram aqui, eles acharam uma oportunidade para estudar também. Mas aí daqui eles vieram para trabalhar mesmo. O haitiano, ele gosta de viajar. Ele gosta de viajar. Mesmo que tenha o problema, a dificuldade social no país, o contexto social é difícil. Político também, econômico, é difícil. Mas o haitiano, ele gosta de viajar, de conhecer um país estrangeiro. Saber outra, conhecer outra realidade. É, a gente gosta mesmo. Eu adoro viajar. Eu venho normalmente para estudar mesmo. Quando terminei meu estudo de ensino médio, aí eu decidi de não estudar no meu país. Eu sempre queria estudar fora do país, para conhecer outra cultura, outras pessoas, como viver fora da família. Eu sempre queria isso. Aí eu decidi de sair do país para estudar fora. E, o mais a gente, o maio era vai falar sobre o país para estudar agora. Você enfrenta mais烈 do país para estudar fazendo alguma coisa para estudar imã pero, e se apresentar a grandes empresas espalhe o país da família. com isso, a gente precisa usar o legado, a gente enviar um visa, a gente visitar todo o alimento que vêm ilegal, a causa do possibilidade da Trinidad da China aqui, porque o alimento que vêm ilegal é porque o alimento que vêm ilegal. Para a gente visitar aqui na Brasil, não é tão difícil, não é tão difícil de viver como isso. Mas não é uma boa vida se passar. Aqui tem pessoas bem racistas, Aqui também. Mas eu encontrei pessoas legais e pessoas ruins. Eu tenho amigos, amigos argentinos, que são incríveis, realmente bons pessoas. Aqui também eu encontrei pessoas maravilhosas. Então eu acho que em todo lugar você vai encontrar. Depende da pessoa que você conhece. Quando você entra aqui, as pessoas viram muito dificilmente, eles vão realmente sofrer. Eu mesmo graças a Deus, eu vou dizer que eu não vou sofrer. Para que isso, graças a Deus, eu não trabalho isso, eu não trabalho isso. Eu não me preocupava muito. Mesmo resílio, para que isso, é só isso. Todos são iguais. Porque se é homem, então, mesmo que tenha conhecimento, está trabalhando na construção civil. Se é mulher, mesmo que tenha conhecimento, está na limpeza, junto com aqueles ou aquelas que não têm conhecimento. Então, não tem... Esta imigração dos haitianos não faz uma diferença por categoria, que você estuda antes que você não. E todos iguais. Graças a Deus. Graças a Deus, eu aprendi tudo. A inteligência, a cada vez, eu aprendi tudo. Isso depende de quanto eu faço. Se você diz o meu negócio, eu vou pensar, ou para que você tenha conhecimento. Essa significa que é o que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou servir com... de verde. Eu conheço o verde. Eu conheço o verde, o gelo para os ingredientes, ou também o gelo para os ingredientes. Eu conheço que se você fala que se você tem um pouco de um negócio, para que você tem um pouco de um desse negócio, eu conheço que o gelo para os ingredientes. Eu conheço o gelo para os ingredientes. Eu sou uma professora de inglês no CNA, agora eu vou começar a ensinar francês. You talk. Eu estou muito nervosa. Bom, eu não falo creole porque eu sou haitiano. Espanhol eu aprendi porque eu vivo na República Dominicana. O francês não falo mais, mas porque nós ainda estamos na escola, eu sempre aprendi o francês. E não falo francês. Mas a língua não é creole. No começo era difícil porque quando eu cheguei aqui eu não tinha falado nada do português, nada mesmo. Aí eu fui no CELIN porque eu já vim para estudar no CELIN mesmo. CELIN que é uma escola de idioma. Eu estudei no CELIN durante oito meses mesmo, fevereiro até outubro. Aí eu conversei muito com as pessoas no Facebook, no WhatsApp. Aí na UA também, eu fui na balada com meus amigos para conseguir me adaptar com a língua, entendeu? Lá, eu não vou falar com minha mulher. Mas a língua é difícil. Não é fácil. Se dizem que eu seja fácil, mas não é fácil. Eu tenho atenção para a língua de começos a aprender a falar com a língua. É difícil eu falar com a língua. Óm 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 Foi mais lindo, é certo? Frango frito, mas aquele dia não foi. Acho que a gente não pode generalizar para dizer que é assim. Cozinha o Aichan, acho que foi mal feito. Bem seco, não era seco assim o frango. Eu vi, não, não é o jeito de fazer. Não foi bom, não foi bom. Não é que eu gostou ou não gostou, é que a cultura e a comida do Brasil não tem uma grande diferença com a comida do Haiti. Todo dia a gente come arroz e feijão. Mas tem uma maneira que a gente prepara arroz. Arroz misturando com feijão. Porque ele não faz feijão separado ou separado, a gente faz a gente. É muito bom. É muito bom. Não faz feijão. Não faz feijão. Mas aqui é realmente diferente. Não faz feijão. Não faz feijão. Não faz feijão. Não faz feijão. É assim. que todo mundo tem problemas. E ele diz... Todo mundo está criticando a gente, mas todo país tem os seus problemas. E ele diz em português, mas ele diz... Não faz feijão. 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 Todo mundo tem problemas. É assim. Ele diz como é assim. Então... Eu sou só, não é só, não é só muito tempo. Eu não sou muito tempo que a gente precisa de trabalho, se a gente precisa de uma música. Se a gente precisa de uma música, talvez seja só isso, depois a gente precisa de uma música. Azul e vermelho, é a união entre os esclavos e mulheres. Acho que por isso, a gente veio da África, os africanos também gostam muito da festa. Quando você não tem família no lugar, quando você é uma pessoa que convida você para vir em casa, é uma coisa grande. Às vezes a pessoa talvez não vai compreender o que ela está fazendo quando ele convida você para vir em casa, mas para você significa muitas coisas, sabe? Mas eles não sabem, só você fica aqui comigo com as pessoas, lembra de família. Meu pai, muito saudade dele, acho que ano que vem eu vou lá para ver ele, meus amigos também. Imagina onde você passou todo o seu tempo, normalmente você tem muitos amigos, né? Minha casa, minha cama, é o fato, muitas lembranças. Eu me lembro de mim, porque ela não vive com a minha mãe, porque ela não vive com a minha mãe. Eu me lembro de mim, eu me lembro de mim, eu me lembro de mim. Mas eu lembro de mim, eu lembro de mim, eu não me lembro de mim, mas eu lembro de mim. Mas eu lembro de mim, porque ela não vive com a minha mãe, mas eu lembro de mim. Mesmo que eu me disse, eu me disse que eu tinha feito tant de coisas, eu me conheço que eu vou voltar para a minha vida. Aiti, querida, Aiti, querida. Então, a gente tinha que sair do país agora para poder entender a sua importância. Aiti, querida, a melhor país passando em frente. Aiti, querida, aiti, querida. Aiti, querida, a melhor país passando em frente. Aiti, querida, a melhor país passando em frente. Mãe de Deus Mãe de Deus